Olá, eu sou Anderson Bravo e este é o programa Grandes Mensagens. Um momento de reflexão em sua vida por meio da Palavra de Deus. Você sabe como é importante para a sociedade ter um líder. Qualquer pessoa empenhada em fazer o serviço de Deus pode assumir esse papel. Mas para isso, é preciso dedicação, estudo e fé naquilo que se está liderando. Há quem pense que não possa liderar, vê nessa impossibilidade e acredita que alguns sortudos podem desempenhar essa missão. Jesus é o maior líder de todos e Ele nos deu autoridade para exercer liderança. Hoje você vai descobrir que pode sim ser um líder de valor. Vamos falar sobre isso na mensagem Descobrindo Minha Liderança. Boa noite, queridos e queridas. Pai do Senhor. Boa noite não é pecado não, viu? É bom estar com vocês mais uma vez. Tivemos um primeiro culto debaixo da bênção de Deus, na glória do Senhor. E creio que não será diferente. Minha alegria de retornar a sua casa, rever meus amigos. Minha gratidão de estar acompanhada da minha família. Não sei onde estão meus filhos, não faço a mínima ideia, mas eles estão aí em algum lugar, né? Mas ela está, e se ela está, tudo fica melhor. Tudo fica mais belo, tudo fica mais lindo. O Vando morreu. Mas você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioió. Quero que a deve ter que mudar, né, meu amor? Vamos mudar. Eu vou falar uma nova agora. Você não é meteoro da paixão. Você é uma estrela que bila em minha vida. Essa foi melhor, né? Aleluia. Essa aí eu canto em casa, irmão. Essa aí eu canto em casa, entendeu? Essa aí eu canto em casa. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Deus abençoe o pessoal da imagem cristã aí. Vou fazer uma média e vocês não descontam. Aleluia. Gênesis, capítulo 19. Eu vou ler um texto da Bíblia muito triste. Mas eu necessito ler esse texto. Em detrimento da proposta que o Eterno gerou no meu coração. Geralmente a gente prepara uma mensagem. A gente escolhe um versículozinho legal. Para encaixar a mensagem. Um versículo bacana para poder ter uma lei de raciocínio. Mas eu vou começar de forma pesada mesmo. Para te chamar a sua atenção. Versículo de número 31. Então a primogênita disse a menor. Nosso pai já está velho. E não há homem na terra que venha a deitar-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem. Demos a nosso pai vinho a beber. E deitemos-nos com ele. Para que conservemos a descendência do nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitava. Nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita a menor. Eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes vinho a beber também esta noite. Então entra tu. Deita-te com ele. Para que conservemos a descendência do nosso pai. Parece que tem uma coisa legal, né? Deram, pois, a seu pai vinho a beber. Também naquela noite. E a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo. Não sentiu ele quando ela deitou. Nem quando ela se levantou. Assim. As duas filhas de Ló. Conceberam do próprio pai. A primogênita deu a luz a um filho a quem chamou de Moab. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A menor também deu a luz a um filho. A quem chamou de Ben a mim. Este é o pai dos Amonitas de hoje. Olhe para mim, por favor. Triste esse texto, não é triste? É um texto que a gente fica pensando. Por que essas coisas acontecem? Por que essas coisas acontecem na vida? Só que a história deste homem, ele torna-se uma referência para nós nesse momento. Porque existem duas formas de você adquirir sabedoria. Ou você adquire sabedoria por uma instrução. Por um conhecimento adquirido. Ou através de erros. E eu aqui. Vou destacar alguns equívocos que Ló cometeu. Para que a gente não cometa. Porque o que eu quero na verdade pregar nesta noite. É sobre liderança. Eu quero falar sobre o poder que nós podemos exercer sim uma boa liderança. Mas às vezes se faz necessário observar alguns erros que a gente comete na vida. Que a gente comete diariamente. Que está deixando que a gente se perca. Porque quando se fala em liderança. E durante muito tempo. Principalmente no Brasil. Se tem a ideia equivocada de que líder é aquele cara que põe terno e gravata. Usa um gel. É um mega empresário corporativo. É aquele homem bem sucedido. Você é mãe? Você é uma líder. Você é um pai? Você é um líder. Você tem uma função na igreja? Você é um líder. Porque liderança não está relacionada com o que você lidera ou quanto você lidera. Liderança é a oportunidade que você tem de usar os talentos para ajudar alguém. Dá uma olhadinha para o lado e fala assim. Você tem muitos talentos. Que precisam ser utilizados. Você pode não ser um empresário bem sucedido. Você pode não ser uma pessoa de nome que aparece na televisão. Que dá palestras motivacionais. Mas se você é mãe, se você é pai, se você trabalha, se você exerce algum tipo de autoridade, algum tipo de liderança. Eu quero pregar para você sobre descobrindo a minha liderança. Vamos olhar um pouco para a história de Ló. Por que Ló não descobriu a sua liderança e chega ao final da sua vida com esse texto trágico? Primeiro, para que você descubra a sua liderança. Você precisa saber o que Deus estabeleceu para a sua vida. Vou repetir. Você precisa saber o que Deus estabeleceu para a sua vida. Aonde Ló aparece? Capítulo 12 de Gênesis. No verso 1 diz. E Deus aparece a Abrão. E diz para Abrão. Abrão, sai da sua casa. Sai da casa do seu pai. Do meio da sua parentela. Para um lugar que eu te mostrarei. Versículo de número 4. Diz o texto. Então Ló foi com ele. A primeira coisa que Ló comete de equívoco. É ir debaixo de um chamado de uma outra pessoa. Deus escolheu você. Deus tem algo para realizar com você. Talvez você nunca tenha uma empresa que ganhe bilhões de dólares. Mas você consegue administrar cinco pessoas. E consegue abençoar muitas vidas. Esse é o chamado que Deus tem para você. Não vá no chamado de ninguém. Porque Deus tem o melhor para você. Ló vai. Na linguagem bem carioca. Na aba de Abrão. É. E quando. Você não conhece a tua missão. Qualquer um te influencia. Qualquer pessoa fala qualquer coisa e você acredita. Mas quando você descobre que você não é um acidente de percurso. Quando você descobre que seu pai e sua mãe pode não ter te planejado. Quando você descobre. Pastor. Eu fui um erro de tabela. Eu fui um preservativo que furou. Eu fui um encontro equivocado. Não. Você foi um projeto estabelecido pelo eterno. Para estar aqui nessa terra. Para cumprir algo e um desígnio estabelecido por ele. Deus escolheu você para algo grande e poderoso. Exalta a soberania dele nesse momento meu irmão. E aí você pergunta. Pastor. Será que Ló não teria uma outra opção? Ló. Era filho de Haram. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11 versículo 26. Que Ló era filho de Haram. E Haram. Era a terra. Que pertencia ou que estava a família de Abrão. E olha o paradoxo. Haram morre. Sendo seu pai ainda vivo. E a Bíblia diz. Que quando Ló sai. Com Abrão. Ele não percebe uma coisa simples. Na antiguidade. Quando uma cidade tinha o nome de uma pessoa. Das duas umas. Ou o antecessor. Ou seja. Ou o avô ou o bisavô conquistou. E deu o nome por causa do neto. Ou aquela pessoa conquistou aquela terra. E deu aquele nome. Em razão da sua conquista. Por isso que tem a cidade de Davi. Porque Davi conquistou. Ló. Não se deu ao trabalho. De manter o mesmo nível. Tem gente. Que literalmente. Não consegue entender. Que Deus escolheu ele. Para coisa grande. Para coisa poderosa. Para coisa magnífica. Eu estava dizendo isso outro dia. Essa nossa geração. A avó dela criou onze filhos. Ela tem um filho. E ela fala. Esse garoto acaba comigo. Esse menino. Esse menino. Esse menino. A avó dela criou onze. Criou sem tecnologia. Sem iPad. Sem iPhone. Sem ai não sei o que. Sem laptop. Sem netbook. Sem MSN. Sem Ben 10. Criou o filho sem Power Ranger. Criou o filho sem Xuxa. Criou o filho sem televisão. Ela tem tudo isso à disposição. Tem liquidificador. Que aperta. Toca sozinho. Faz a comida. E bota o suco. E você bebe. Já lava as louças sozinha. Hoje tem tudo à disposição. É ônibus com ar-condicionado. E o cara fala. Pastor. Está muito quente. Ele vai lá. Entra no ônibus com ar-condicionado. Tua avó criou filho carregado no jegue. Criou teu filho. Muitas vezes. É, meu filho. É no jegue mesmo. Na coisa feia. Deus tem te dado oportunidades maravilhosas. Para você vencer. Para de reclamar da vida. Levanta e vai para o ataque. Que teu milagre vai acontecer, meu irmão. Aleluia. Fala para o teu irmão. Deus chamou. Abrão. Deus não chamou. Ló. Tem gente assim. Que vai na aba dos outros. Ele quer pregar. Não é porque ele tem uma chamada. É porque ele vê o outro pregar. E acha bonito. Ele acha bacana. E a pior coisa que tem. É você entrar na chamada de alguém. A pior coisa que tem. É você querer se meter na vida de um outro alguém. Aí eu queria que meu esposo fosse igual ao da irmã lá. Ele pode ser maravilhoso. Mas tu sabe o que essa mulher também faz para ele ser assim? Hum. 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 Se ele está sempre sorrindo. Tem alguma coisa que acontece. O seu de repente está mal encarado. Por que será? Não é meu filho? Não adianta você ficar olhando para a mulher dos outros. Olha para a sua. Cuida bem dela. Investe pesado. Leve para a funilaria. Mas cuida dela. Dá um trato. Não adianta você ir para o lugar. E nós estarmos aqui em off. Falando sobre a questão de pessoas imigrantes. Eu estive na Europa. E o que eu vi de gente que falava mal do Brasil. Que dizia que o Brasil não tinha possibilidades. E aí saiu do Brasil. Foi para fora. E agora está querendo voltar. E não tem dinheiro para comprar passagem. Meu irmão. A Bíblia diz que a bênção te alcança. Onde quer que você estiver. Não é. Você que precisa ir para o lugar. É o lugar que é transformado. O lugar é transformado. Você pode ter em casa essa mensagem. Ligue para o nosso número e faça o seu pedido. O telefone está aqui na tela. Você vai receber em casa mais esse exemplo de fé. Ligue agora mesmo. Vamos para o Rabo Intervalo e voltamos já. A edição de hoje é mais uma ferramenta importante para os seus estudos da vida cristã. Peça a sua. Ela está disponível em um DVD. Basta ligar para a nossa central de entendimento e fazer o seu pedido. Adquira também os programas anteriores e as coleções com mensagens do Centenário das Assembleias de Deus à Escola de Líderes. Tem em casa os ensinamentos de fé e motivação para a sua vida. Fique agora com mais um pouco da mensagem de hoje Descobrindo Minha Liderança. Pregado no lugar, quando eu tirei o terno o pessoal começou a cair. Eu falei, se eu botar a mão no cinto, já era. Sério? Eu tirei a cair. Eu falei, se eu botar a mão no cinto, já era. Acabou. José transforma o Egito pagão em lugar de prosperidade. Porque a benção estava com ele. Aonde você entra, o lugar pode ser transformado. Aonde você pisa, o lugar pode ser transformado. Não busque apenas dizer, eu quero sair desse lugar. Busque a prosperidade do lugar. Busque um milagre para o lugar. Essa família que hoje você fala, pastor, eu não tenho prazer de estar na minha casa. Eu não tenho prazer de estar com a minha família. Comece a orar e lá vai ser lugar de bênção. Lá vai ser lugar de paz. Lá vai ser lugar de festa. Deus hoje está te dando autoridade para dizer, existe uma liderança sobre a sua vida. Estabeleça isso em nome de Jesus. Dois, eu preciso fazer boas escolhas. E aí fica a pergunta, você é bom em fazer escolhas? As escolhas que você fez nos últimos cinco anos, te levaram pra onde? Escolhas podem definir toda a nossa vida. Uma boa escolha me levará a desfrutar de bênçãos e alegria. Uma má escolha pode me destruir e destruir quem está comigo. Ló não era bom em fazer escolhas. Primeiro, em Gênesis 12, versículo 4, ele sai com Abraão sobre a promessa de Abraão. Em Gênesis capítulo 13, diz que acontece uma briguinha lá dos pastores de Abraão com os pastores de Ló. Pastor da Sembedeus, pastor da Guerra Batista, começaram a brigar. Aí, foi briga de pastor. Aí, não, o culto tem que ser assim, não. O culto vai ser desse jeito. Não, tem mistério, não tem mistério. Aí, Abraão chegou e falou assim, Ló, faz o seguinte, segue teu caminho, filho. Se você for pro norte, eu vou pro sul. Se você for pra esquerda, eu vou pra direita. E aí, a gente aprende um detalhe interessante. Ló, pra sair com Abraão e desfrutar das bênçãos de Abraão, ele vai na aba. Mas, na hora de tomar uma decisão, ele toma a decisão. Meu irmão, você tem que entender quem tá do teu lado. Entendeu, filho? Entendeu, filho? Obedece seu pai. Obedece sua mãe. É lá que você come? Não é? Não é lá que você dorme? Não é? Então, aprenda a ouvir o que ele tem pra te dizer. Eu não esperava que você fosse taló, meu irmão. Fica tranquilo. Fiz que tá gostando da Aleluia aí. Isso. Porque, na hora de pegar a mesada com o pai, papai é meu amor. Na hora de que mamãe passa roupa, mamãe é maravilhosa. Mas, quando papai e mamãe vai dar uma oração, dá de ombro. Quando papai e mamãe vai falar alguma coisa, Ih, mãe, qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Ah, qual é? Te falo qual é. Aí, no versículo 10, do capítulo 13, a Bíblia diz que, Ló, eleva os seus olhos, olha as campinas do Jordão, e o texto fala assim, e era como, e era como o jardim do Senhor, não era o jardim do Senhor. Parece, mas não é. Brilha, mas não é ouro. Parece bom, mas não é bom. Parece a melhor opção, mas não é a melhor opção. Tem gente que está indo pelo que é bonito. Tem gente que está indo pelo que é agradável. Tem gente que está tomando atitude pelo que todo mundo está tomando atitude. Então, está todo mundo fazendo. Alguém falou para mim, vem para cá, porque está todo mundo ouvindo. Eu perguntei, quem é todo mundo? Quem é todo mundo? Quem é todo mundo? Você precisa ter convicção do que Deus projetou para a tua vida, meu irmão. Sabe por que tem empregador hoje, que fica no Twitter? Meu nobre líder. Babando. Não tem mensagem para o povo, é mensagem para agradar. Porque ele esquece, que na esquina da casa dele tem uma praça. Mas ele não sabe fazer isso. Se faltar púlpito para ele, se faltar microfone na mão, ele não sabe o que ele faz. Se faltar crente para você pregar, tem pecador lá fora para te ouvir. Se faltar altar para você pegar o microfone, você vai para a praça e diz que Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Quando você tem convicção, você não se curva, e você não come os manjares de Nabucodonosor. Você tem certeza do que Deus projetou. Deus falou que vai salvar meu marido. Tem 10 anos, tem 15 anos, mas eu creio que isso vai acontecer. Deus falou que vai me abrir aquela porta. Oh, aleluia. Vamos falar para largar, para desistir. Você tem certeza. Permaneça convicto. E Deus... Oh, rabacataraba. Eu sinto uma unção de Deus aqui. O teu milagre vai chegar. Lá era tão ruim fazer escolhas. Que em Gênesis capítulo 14, Ele já está em Sodoma e Gomorra, naquela fúria lá. Que lá era uma fúria. Rola uma briga lá de cinco reis contra quatro reis. Aí Abraão levanta os 318. E tem gente igual a esse negócio, 318. Isso é outra história. Vamos pôr, vamos correr para isso. E aí Abraão pega 318. Vai lá, salva Ló. Aí sabe o que Ló faz? Ele volta para a cidade. Porque ele estava sendo destruído. Ele volta para a cidade. Fala para o teu irmão. Errar uma vez? Tudo bem. Duas vezes? Abre o teu olho. Agora três vezes? Está de brincadeira. Oxe. A garota só vê o corpo. Só vê o look. Aí ela vê o look. Aquela coisa bombadinha. Veloura. Está falando. Aquela coisa. Aí ela se decepciona a primeira vez. Ela vai para um outro relacionamento. É o mesmo biotipo. Porque o que atrai é barriga, é tanquinho. É o mesmo que gosta de músculo, é sopa. Errar uma vez? Minha esposa, quando eu prego, eles já nem gostam. Eu dou até uma segunda chance. O que pode acontecer? Agora, terceira vez, não é brincadeira. Lá era tão ruim fazer escolhas. Que em Gênesis 19, versículo 17. Ele foge para uma cidade. Olha o nome da cidade. Zoar. O cara era zoador mesmo. Sabe o quê? Porque lá tinha bastante água. E aí no versículo 30. Ele passa a morar numa caverna. Porque era confortável. Era agradável. O cara mora numa encosta que está para desabar. A defesa civil vai lá e fala, sai daí. Mas eu vou para onde? Está teu jeito, meu irmão. Vai para algum lugar. Mas sai do lugar de risco. Deus está falando com alguém aqui nesse lugar? Deus não quer te ver sofrendo com a possibilidade de perder você e sua família numa tragédia, não? Você vive no limite do risco, do perigo. Come, sai comendo. Nem pensa que come. E come, come já olhando o que o outro está comendo. E está comendo também. E deixa para mim que eu vou comer isso aí também. E come. Não ora nem para comer. No meio que está comendo. Ô senhor, abençoa o que já foi, o que está vindo agora. Abençoa. Abençoa o que já está aqui dentro, o que já está aqui, o que está vindo daqui a pouco. Abençoa, meu pai. Está percebendo que a saúde não está bem, mas não se cuida. Está percebendo que o casamento não está legal. A mulher está estranha. É, pastor, é a idade. É, os hormônios, parece mesmo. Não abre o olho. Minha irmã, vê esse nome aí que está esquisito. Se ele está com dor de cabeça, tem algum problema. Vê teus filhos. Comportamento dos teus filhos. O propósito dessa palavra é gerar em você a responsabilidade que é sua. De assumir o teu papel na tua casa, na tua família. Nas cidades onde você mora. Um cara chamado Pablo Neruda, disse o seguinte. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas será prisioneiro das consequências. Porque toda escolha tem uma consequência. Minhas escolhas precisam me levar a um caminho abençoador. E Deus é o melhor orientador para as nossas vidas. É tempo de acertar, meu irmão. Você pode, nos últimos dez anos, ter errado. Mas hoje você é Deus. Eu quero acertar nas minhas escolhas. Eu quero acertar nas minhas opções. Eu não vou mais cometer erros. Porque Deus vai estar comigo em tudo que eu quiser fazer. Três. É muito simples isso. Exerça a sua autoridade. Fala para o teu irmão. Quem manda na tua vida? Não, fala com raiva. Quem manda na tua vida? Não é o diabo. Não é principado. Não é potestade. Não é depressão. Não é opressão. Quem manda na tua vida? É Deus. E você? Aleluia. Lote um problema com exercer autoridade. Em Gênesis 19, 14. Quando ele vai falar para os seus gêneros. Que a cidade vai ser destruída. O texto diz que eles pensavam os seus gêneros. Que ele gracejava. Que ele contava uma piada. Pior coisa que pode acontecer com alguém. É quando aquilo que esse alguém fala. Não tem credibilidade. É quando aquilo que alguém fala. A pessoa não acredita. A Bíblia diz em Gênesis 19, 26. Que a mulher de Ló. A dona Salina. Tem nome dela. Eu chamo ela. É igual a mulher de Potifar, né? A Potifeia. Tem nome, então. A gente viaja na Maonese, né? Mas depois a gente volta. Que é tranquilo. Deus aparece. Através de anjos. E fala. Ló. A cidade vai ser destruída. Ele fala para o Gênesis. O Gênesis pensa que está brincando. Ele fala para a mulher. Não pode olhar para trás. A mulher olhou. Primeira coisa que ela fez foi olhar para trás. Sabe por quê? Porque faltava autoridade. Irmão. Se o que você fala. Não estabelece princípios de mudança. É você que está faltando a necessidade de autoridade. Mãe. Se você fala. E teu filho não obedece. Está faltando alguma coisa na sua casa. Pai. Se você fala. E teu filho não te obedece. Está faltando alguma coisa na sua casa. E pode me falar o que for. Eu lembro que eu tinha 19 anos de idade. Eu tinha 19 anos de idade. Já era maior que a minha mãe. Um dia a minha mãe falou um negócio. Disse. Oh. Só ali. Ela. Como é que é o negócio? Pegou um cabinho de vassoura. Falou assim. Ela falou assim. Eu sei que a minha mão. Não vai fazer mais nada com você. Porque tu já é homem. Tem corpo. Mas o cabo de vassoura faz. Eu disse. Está bom. Minha mãe me perdoa. Meu amor. Minha linda. Minha flor. Estabelece princípios na sua casa. Criança de 5 anos. Bota dedo na cara de pai e de mãe. É ruim mesmo. Como diz São Gonçalo. É ródia. É ródia. Lá de São Gonçalo. Eu falei. É ródia. Pergunta para os meus filhos. Anderson e Lyon. Tornado e furacão. Eu faço só assim. Rivotril. Você dá uma só. Dá um sono, meu irmão. Vá. Pois vão dormir na hora. Vai dormir na hora. É um negócio fantástico. Você pá. Dá um sono neles. Sério. Criança, menina. Que ela escolhe a roupa que vai usar. E aí eu não estou fazendo apologia. E nem defesa. Escuta bem. Eu não estou fazendo apologia. E nem defesa. A pedófilos. Mas a maneira que nós nos vestimos. Nós estabelecemos pensamentos. E tem gente que bota a roupa numa menina. Como se ela fosse uma mulher. Tem gente que bota uma menina de 5, 6 anos para rebolar. Como se fosse uma mulher de 40 anos de idade. E aí aquela mente maligna vê aquilo. Já estabelece princípios. Porque foi ativado. Não, porque minha filha, pastor. Minha filha tem 6 anos. Já escolhe a roupa que vai usar. Ah, tá bom. Ah, tá. Estabeleça autoridade na sua casa. Estabeleça autoridade na sua família. A Bíblia diz que Lótio tinha um problema muito grande de exercer autoridade. Você nasceu para uma missão. Eu vou repetir porque teve 3 pessoas que não ouviram o que eu falei. Você nasceu com uma missão. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando o papai diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele continua. E tenha ele domínio. Governo. Deus permitiu o teu nascimento para você governar. Para você estabelecer princípios maiores. Aleluia. A autoridade é você. Pastor, só tem eu de crente lá em casa. Você é a pessoa mais importante daquele lá. Porque o seu joelho dobrado. Transforma. Pastor, no meu trabalho só tem eu de evangélico, meu irmão. Quando você levanta com as mãos aos céus. Quando você se curva diante de Deus. Satanás tem que ir embora. E Deus é glorificado. Ligue agora para o número que aparece aqui na tela. E faça o seu pedido. Aproveite também para conhecer as coleções com palavras de fé e motivação. Se você quiser tê-las em casa. Basta fazer o pedido por um preço especial. Vamos para um rápido intervalo. E voltamos daqui a pouco com grandes mensagens. Estamos de volta. Hoje com a mensagem Descobrindo Minha Liderança. Que pode ser sua. Através da nossa central de atendimento você faz o pedido. O número está aqui na tela. Enquanto isso, acompanhe mais um pouco da mensagem que trazemos para você hoje. Fizeram uma pesquisa e descobriram que esse medicamento está em segundo lugar. De consumo no Brasil só perdendo o plano anticoncepcional. E na pesquisa que fizeram, chegaram a uma conclusão muito simples. As pessoas que usam esse medicamento, não é porque tem algum tipo de problema psíquico, emocional. É para facilitar na hora de enfrentar um problema. Receber um telefonema que não gostou, pega dois comprimidinhos e vai dormir. Aí fica lesa, lisa e lousa. Meu irmão, você, 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 você é sal da terra. Você, 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 você é luz do mundo. Vai ter luta? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas você vai resplandecer e você vai temperar. Você vai resplandecer e você vai temperar. Você não tem como ficar paralisado. Porque você recebeu o desígnio do Senhor. E essa autoridade está sobre a tua vida. Aleluia. Reivindica isso hoje em nome de Jesus. Pare de ser refém e se torna, aleluia, se torna a pessoa que vai mudar a tua vida. Aí a gente vai para o texto. Para eu terminar. Lá além de ter tudo isso que eu falei para você. Ele chegou um momento da vida que ele estava na inércia. Perca da sensibilidade. Porque a Bíblia diz que a filha, as filhas estabelecem um esquema destruidor. Nós vamos embriagar nosso pai. Irmão, e aí você não precisa nem de conjetura, só você pensar. Qualquer pessoa que sabe que beber, além da conta, vai ficar embriagado. Você não precisa ir. Mas ele ficou bêbado, não ao ponto de dormir. Mas ele conseguiu ter relações exteriores com a primeira filha. E o texto diz que ele não sentiu. Tem gente que está assim, perdendo a sensibilidade. Ah, pastor, se meu casamento acabar, acabou. Meu filho está nas drogas, mas eu já fiz demais, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ah, pastor, se eu falo esse negócio de vitória, de benção aí, mas isso aí já foi. Está perdendo a sensibilidade da vida. Gente que perdeu a possibilidade de acreditar no milagre. Eu já contei isso aqui, mas eu nunca gravei. Então eu vou contar isso aqui hoje. E vou gravar. Um pai chega para o filho, na verdade o filho chega para o pai, e fala assim, pai, eu tenho muitos problemas. Eu tenho muitos problemas nessa vida, eu não sei o que eu faço. O pai diz, coloca duas panelas de água no fogo para ferver. E me traz uma batata, um ovo e pó de café. O filho não entende, mas obedece o pai. Quando as águas começam a ferver, o pai diz, joga a batata dentro dessa panela aqui. Quando o filho joga a batata dentro da panela, espera alguns segundos, o pai diz, agora tira a batata. Quando ele passa a colher na batata, a batata desmancha. Aí ele fala, na mesma água, joga esse ovo agora aí. O filho joga o ovo, passa alguns segundos, quando ele tira com a colher aquele ovo, o ovo está duro, enrijecido. Na outra panela, você vai jogar agora o pó de café. Ele joga o pó de café, e ali fica. E o filho não entende, diz, pai, o que é isso? Ele diz, isso é a vida. Como assim, filho? Como assim, pai? A água fervendo são os problemas. A água fervendo são as lutas. Mas tem gente que na hora da luta, é como uma batata. Se desmancha. Se entrega. Meu mundo caiu. Entra na fossa. Fica ouvindo Roberto Carlos. Fica, fica. A vida acabou. O outro, é como o ovo. Os problemas, ficou duro. Engessido. Não sorri mais para ninguém. Pastor, não quero mais saber de mulher na minha vida. Mulher me decepcionou. Homem, não quero saber de homem. Eu não quero, não tenho amigos. Sou eu, eu, eu mesmo e eu comigo mesmo. E eu. Fechou para a vida. Não dá um sorriso. Bom dia. Bom dia por quê? Não tem motivo para bom dia. Pai do Senhor, meu irmão. Paz de Cristo. Na tua vida. Na tua vida. Porque na minha não tem mais. Entendeu, né? Paz de Cristo. Na tua vida. Porque na minha não tem mais paz. E o terceiro, pai? O primeiro, se desmanchou. O segundo, ficou fechado para a vida. O terceiro, virou o quê, filho? Ah, virou café. Por isso mesmo. Porque esse café, o primeiro foi grão. E como grão, ele foi arrancado. Depois que foi arrancado, foi colocado no sol para secar. Depois que foi colocado no sol para secar, foi colocado para ser torrado no forno. Depois que foi torrado no forno, ele foi moído. E aí alguém disse, acabou a vida. Não, agora que está começando a vida do café. É agora que a vida dele está começando. Os dois primeiros, os problemas levaram eles, envolveram eles. O terceiro, deu sabor à vida. O terceiro, com os problemas, deu sabor. O sabor do café. Meu irmão, assim é você. O problema não vai te amolecer e nem vai te enrijecer. Você que vai dar sabor a essa vida. É você que vai estabelecer autoridade. Porque você tem Jesus Cristo no teu viver. Só quem crê, glorifica a Deus. E aplaude bem forte o nome dele. Sabe qual é o meu conselho para você? Aleluia. Sabe qual é o meu conselho para você? Existem problemas? Vamos resolver esse negócio. Não deixa para depois não. Vamos resolver. Sua casa não vai bem? Coloca ela em ordem. Você não está bem? Você não se sente bem? Se volte para Jesus hoje. Se volte para Cristo hoje. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida de verdade. E isso vale para você que nunca entregou a tua vida para Cristo. E para você que é de Jesus. Mas que toma as atitudes por você mesmo. Para depois pedir orientação ao Pai. Isso vale para você que nunca levantou a mão. Veio à frente. E para você que é membro de uma igreja. Que está acostumado a ouvir pregações. Mas teima em tomar atitudes próprias. E depois diz Deus me abençoa. E aí eu aprendo com Moisés. Para a gente poder concluir aqui. O que Deus mandou eu falar isso aqui. Agora não está descrito. Teve um dia que Deus aparece para Moisés e fala. Moisés eu não vou com esse povo mais não. E esse povo é uma tranqueira. Em Jesus 33. Eu não aguento não. Fazer o seguinte. Eu vou deixar um anjo. Vai um anjo. Só tem um problema. Um anjo é do Serol. Piscou e passa a espada. Aí Moisés vem com o miguezinho. Para Deus Deus. Olha só. O que vão dizer. Faz negócio desse negócio não. Só já tirou a gente do Egito mesmo. Já está aqui. Fazer o quê? Se Moisés pensasse a burrada que tinha feito lá na frente. Ele tinha deixado o povo morrer. E ficava com. Na bênção. Aí Deus fala para ele assim. Eu não vou. Moisés. Moisés e Moisés falaram assim. Se tu não fores. Eu não irei. Nós não iremos. Se você aprender a tomar atitudes. Não suas. Diz para Jesus que depois eu atendo. Se você aprender a tomar atitudes. Não suas. Mas atitudes que Deus te orientou a fazer. Se você aprender antes de começar um namoro. Orar a Deus de verdade. Se você aprender antes de assinar um contrato. Falar com o papai primeiro. Se você é. Oh pastor. O senhor está espiritualizando muito a coisa. Meu irmão. O mundo material só funciona. Porque tem um espiritual sub. E aí você pode me dar o argumento que for. Eu for. Pelo que diz a Bíblia. Antes de todas as coisas. Que se faça orações. Súplicas. E deprecadações. Tem que buscar a Deus. Tem que buscar a Deus. Tem que buscar a Deus. Fique de pé comigo por favor. Em nome de Jesus. Filho. Filha. Uma das coisas que a gente aprende na vida. E foi engraçado que eu montei aqui uma introdução. E eu não consegui ler essa introdução. A introdução que eu ia dizer era isso aqui. Uma das maiores preocupações. Uma das minhas maiores preocupações. É perder grandes oportunidades. Eu sei que oportunidades não acontecem todos os dias. Não é sempre que as portas se abrem. Nosso maior desafio na vida. É perceber a oportunidade quando ela se apresenta. Na minha trajetória de vida. Algumas boas oportunidades eu deixei passar. Isso me faz muito mal. E eu não quero isso sobre a sua vida. Eu já vi portas na minha vida fechar por. Atitudes infeliz. Infantis. Eu já vi coisas na minha vida acontecerem. E se perderem. Porque eu fui o maior responsável. Não foi o diabo. Não foi. Fui eu. Então hoje. Você tem uma grande oportunidade. Qual é pastor? Entregar a tua vida para Jesus. A maior de todas as oportunidades da vida. Voltar para Cristo. Permitir que Ele seja o Senhor. E nós falamos essa palavra na igreja direto. Nós não temos compreensão do que é Jesus o Senhor. O Senhor fala de domínio. De senhorio. De alguém que manda. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Você que hoje está aqui. E ainda não entregou sua vida para Cristo. Ou você que está aqui e por alguma razão está afastado. O louvor vai estar cantando. E eu quero desafiar você. Porque eu sei que eu não desafio sair daí do banco. Pedir licença. Eu sei que isso é complicado. Descer da galeria. Mas você vai falar assim. Não. Eu vou fazer a melhor de todas as opções. Que é aceitar Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui a frente em nome de Jesus. Você é livre para vir aqui a frente. Ninguém pode te segurar aí. Ninguém pode te manter aí. Isso. Vem. Glória a Deus. Canta, filha. Pode cantar, filha. Pode cantar. Pode cantar. Vem. Vem. Glória a Deus. Isso. Vem. Isso. Vem. Aí. Desta galeria. Vem no meio do povo, mas vem. Isso. Vem. É hoje. Isso. Não desista. Não desista. Não pare. Os sonhos. Jamais. Jamais vão morrer. Não desista. Não pare de lutar. Aleluia. Não pare de adorar. Levanta. Levanta. Os teus olhos de Deus. Deus está. Deus está restaurando os teus sonhos. E o mais importante. É a tua visão. Levanta a mão para receber aí, meu irmão. Recebe a cura. Cura para a sua alma. Recebe a unção. Unção de libertação. De autoridade de Deus. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe. Recebe. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de rosadinha. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Filho. Eu vou falar com você. Tu já tentou de várias maneiras. Tu já deu cabeçada nessa vida de todas as formas. E você sabe o que falta para a tua vida é Jesus Cristo. A proposta não é uma igreja. A proposta não é uma religião. A proposta é permitir que o Criador seja o Senhor da tua vida. Para que você como criatura se iguale ao Criador. Não no sentido direto, mas no sentido de domínio nessa terra. Ninguém te segura nessa cadeira. Ninguém te segura nesse banco. Isso vem. 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 Isso vem. Vem. Charabacatarabaxai. Vou falar com você agora filha. O complexo de inferioridade abate a tua alma. Você não se aceita. Você não se ama. Você se pergunta o que eu estou fazendo nessa terra. Eu vou te responder. Tu é uma escolha de Deus. Tu é uma escolha de Deus. Tu é uma escolha de Deus. Sai do seu lugar agora. Sai do seu lugar agora. E vem para Jesus correndo filha. Vem agora. Mas pastor, meu namorado, minha mãe. Vem agora para Jesus. Não deixa para ontem não. Vem agora. Vem agora. Vem isso. Vem. 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 Há uma unção de Deus forte aqui nesse altar, meu irmão. Há uma unção de Deus forte aqui nesse altar, meu irmão. Isso, velho. Vem. Sacar. Recebe a cura. Recebe. Recebe. Isso. Era com você o negócio. Isso, velho. Eu vou orar e vou devolver o microfone a pastor. Mas eu vou falar com você. Está dizendo assim, pastor. Pode um homem que passou dos 60. Experimentar uma nova vida com Jesus. A minha Bíblia. E de 100% dos que estão aqui presentes. Diz que quando o Espírito é derramado sobre alguém. Esse alguém pode até ser velho. Mas diz, os vossos velhos. Terão sonhos. Sonhos. Fala de perspectiva de vida. Você pode ter passado de 50, de 60, de 70. Mas se tu está vivo ainda é porque Deus tem um plano a realizar com você aqui nessa terra. Sai do seu lugar e vem. 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 Bora. Eu tenho vergonha. Não tenho vergonha não. Porque hoje Deus está quebrando essa vergonha. Está transformando em ser autoridade de Deus. Há uma unção de Deus forte aqui nesse lugar. Estenda as suas mãos para cá. Se você quiser durante a oração. Porque o pessoal vai estar de olho fechado. Se você quiser vir, pode vir. Aleluia. Aleluia. Tem gente aceitando Jesus pela internet agora. Tem gente. Deus vai no sul do país para salvar você agora. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá. Senhor Jesus. Oh, aleluia. 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 Deus liberta agora. Transforma. Dá um novo coração. Quebra o coração de pedra. Emplaca o coração de carne. Isso vem. Pode vir. Pode vir. Isso. Pode vir. Enquanto está sem oração, pode vir. Coloca o coração de carne ali. Escreve a tua palavra, pai. Mas vem. Espírito Santo. Eis aí seus novos amigos. Espírito Santo. Eis aí seus novos amigos. Para que o Senhor fale com eles, com elas. Senhor. Aqui estão novos obreiros. Novos diáconos. Novos missionários. Novos pregadores. Novos pregadores. Eu profetizo que tem gente que no dia vai pregar muito mais do que eu. Tem gente aqui que vai pregar muito mais do que eu em breve. Deus. Nós anulamos as alianças erradas. As escolhas feitas por equívocos. E estabelecemos vida. E vida em abundância. E a igreja que concorda, aplaude e glorifica o eterno. Que coisa linda. Olha para mim aqui, por favor. A minha direita, a minha esquerda. Acompanhe esse pessoal do coletivinho aí. Que eles vão abençoar a vida de vocês. Mais uma vez. Levanta a sua mão direita para o céu. Aleluia. A mão direita é a mão de guerra. A mão direita fala de autoridade. A Bíblia diz que é a direita. A destra de Deus faz proezas. Fala de Jesus. Então me permita profetizar. Eu vou falar aqui. Você vai dizer. Eu tomo posse. Eu recebo. Me aproprio. Fala do jeito que você quiser. Mas eu quero liberar uma palavra que é tempo de cura para a tua vida. É tempo de portas abertas. É tempo de milagres. É tempo de descobrir a tua verdadeira liderança. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Deus está levantando um exército forte aqui nesse lugar. Deus está levantando um exército forte que vai assistir esse DVD. Gente que vai sacudir nações. Que vai abençoar a sua casa, a sua família. Gente que vai botar a mão sobre enfermos. E enfermos serão curados. Gente que vai abrir a boca para pregar. E gente que vai aceitar Jesus. Abre a tua boca. Glorifica. Aplauda o nome do Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um Grandes Mensagens. Mas o programa de hoje pode ser seu. Peça agora mesmo a mensagem descobrindo minha liderança por este telefone que aparece aqui na tela. Por hoje é só. Nos vemos na próxima edição de Grandes Mensagens aqui na Boas Novas. Um grande abraço. E que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Parabéns!